Primeiro, boa tarde a todas e todos. Boa tarde às assessoras e assessores. Boa tarde, deputadas e deputados. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 12 de dezembro de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Quero anunciar aos parlamentares, deputados e deputadas, que já estão no grupo de deputados. Faltava o 26, eu já incluí lá. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, vigésima segunda sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 48 minutos, encerrou-se às 16 horas e 8 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Deputado Eleomar, boa tarde. Deputado Valdeque, deputada Renata, deputado Imperador de Madureira, nosso Dionísio. Depois eu tenho uma resposta para a vossa excelência, tá? Deputado Carlos Macedo, deputado Atiaju, deputado Luiz Paulo, deputado Fernando. É, mas é. Fernando Lopes. Deputado Zaqueu, por que não? Não é isso? Deputado Dr. Serginho, deputado Luiz, Marta Rocha, deputado Samuel Malafaia, deputada Célia Jordão. Deputado Valdo Serraza, deputado Márcio Walberto, deputado Coronel Jairo, deputado Anderson Moraes. Deixa eu olhar se tem mais alguém aqui. Deputado Chico Machado. Falta só o séptuagésimo primeiro, que é o deputado Marquinhos. Noel de Carvalho. Célia Adriana Baltazar. Boa tarde, presidente. Bebetão, deputada Franciane, deputado Jari, deputado subtenente Bernardo. Vamos à pauta. Queria, mais uma vez aqui, reforçar o que nós acordamos hoje no Colégio de Líderes. Especial chama a atenção do deputado Luiz Paulo. O acordo é votarmos em blocos os rejeitados e os mantidos. Votar... Espera aí, Luiz. Votar... Não foi assim? Foi assim que eu encaminhei. Votarmos individualmente os que não têm acordo hoje. E retirar de pauta oito vetos que estão na pauta. Já pedi assessoria para... São oito. Espera aí. Dois, quatro, seis, oito. Então está faltando um. Quarenta e oito. Faltam quarenta e oito na listagem. Volta numa pauta ordinária esses nove vetos na próxima quarta-feira. Temos uma reunião com a Casa Civil, uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, com a minha presença, para que a gente possa tentar um encaminhamento para resolvermos a questão da inclusão do Rio no Fundeb. e vamos tentar um acordo. Ok? Então vou cantar o que está acordado pela rejeição. Deputado Deodalto, subtenente. Então, 14 da pauta. Eu já vou ler e vou colher depois os pareceres. Ok? Pode ser dessa forma. Os senhores que aprovam, permaneçam com a ministra, vão aprovar. Então, 14 da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 5645, de 22, de autoria dos deputados Brasão e Serginho, que dispensam da vistoria do Detran os táxis, os veículos destinados a aluguel e de uso particular movidos ao GNV, gás natural veicular, na forma que menciona. Eu vou colher depois todos os pareceres. Ok? Vou cantar primeiro aqui. Décimo oitavo da pauta. Veto parcial aposto ao projeto de lei 5173A, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que cria o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da UTA de Providências. Dependendo de parecer. Décimo nono da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 2476A, de 12, de autoria do deputado Bebeto, que dispõe sobre normas para a mudança de data do vencimento de compra parcelada de um bem. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Décimo terceiro da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei complementar 6722, de autoria do deputado André Ciliano, que regulamenta o inciso décimo do artigo 307 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Décimo quarto da pauta. Perdão. Décimo terceiro, eu pulei o vigésimo terceiro, então volto no vigésimo terceiro. Não, desculpa. Décimo terceiro, eu acabei de cantar, o vigésimo quarto. Veto total aposto ao projeto de lei 6341, de 22, de autoria do deputado Helio Amarco, ele e André Ciliano, que estipula regras para o pagamento de recebimento de verbas digitais de produções voltada para o setor da cultura do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Vigésimo sexto, veto total aposto ao projeto de lei 14A, de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que assegura ao consumidor de serviços móveis de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte, dependendo de parecer comissão de emendas condicionais e vetos. Décimo oitavo da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 6223, de 22, de autoria do deputado André Ciliano, que altera a lei estadual 8.266, de 26 de dezembro de 18, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a restituir o incentivo fiscal que trata a lei estadual número 1951, de 26 de janeiro de 92 e da outras providências, dependendo de parecer das comissões de emendas condicionais e vetos. Trigésimo da pauta, veto parcel aposto ao projeto de lei 3906, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações a informarem sobre a possibilidade de aquisição separada dos serviços inclusos dos pacotes promocionais ofertados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. 36º da pauta, veto parcel aposto ao projeto de lei 1898, de 16, de autoria do deputado Tiago Pampolha, que dispõe sobre o descarte de embalagens recicláveis em pontos comerciais no Estado do Rio de Janeiro e da outra providência, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. 37º da pauta, veto parcel aposto ao projeto de lei 61 de 18 de 22, de autoria dos deputados Zeidan, Carlos Mink, Luiz Paulo, Marta Rocha, Valdeque Carneiro e Renata Souza, Dionísio Lins e Dani Monteiro, que altera a lei 6.615, de 6 de dezembro de 2013, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 39º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5336-A, de 22, de autoria da deputada Alana Passo, que dispõe sobre a prioridade na tramitação de investigação policial que vise a apuração de crime praticado contra a pessoa com deficiência nas redes sociais, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 40º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 6335-A, de 22, de autoria dos deputados Eurico Júnior e André Siciliano, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, do quilômetro, do Cruzeirinho e das outras providências, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto, 42º veto parcial aposto ao projeto de lei 4303-21, de autoria dos deputados Alexandre Quinoplox, Sérgio Loubac, Eurico Júnior, Marcos Vinícius, Marcelo Dino e Alana Passos, que dispõem sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo da identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 46º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 4298-A, de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação, pavilhão de ervas e verduras localizadas no primeiro pavimento da rua Conselheiro Gavão, número 58, no bairro de Madureira, o qual faz parte integrante do complexo de condomínios que integram o mercadão de Madureira, município do Rio de Janeiro, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 49º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 6303-22, de autoria dos deputados Eurico Júnior e Andrés Celiano, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, quilombo do Camorim e da outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 50º projeto da pauta, veto parcial oposto ao projeto de lei 6287-A de 22, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, Jari Oliveira, Mônica Francisco, Flávio Serafim e Elton José, que cria o programa de apoio e fomento à produção literária em territórios de favelas e demais áreas populares do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 51º da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 6342-A de 22, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que considera patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, pendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. Então, agora vamos escolher o parecer dos projetos. Deputado Rodrigo Amorim está presente? Deputado Rodrigo Amorim, deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Isso. Ok, ele quer que eu entregue. Então, vamos, Chico. Eu cantei os vetos acordados no Colégio de Líderes pela rejeição. É o 14º, 18º, 19º, 13º, 24º, 16º, 18º, 30º, 36º, 37º, 39º, 42º, 46º, 49º, 51º, 51º. Como são os pareceres em relação a esses PLs, deputado Chico Machado? Pela derrubada dos vetos. Então, conforme o acordado, vamos votar em bloco no painel. Senhores, que aprova a votação em bloco no painel, permaneçam como estão, aprovado. Então, é o acordo que fizemos. Vamos votar o que foi acordado em bloco pela derrubada, pela manutenção e votarmos nominalmente cada um dos outros que não tiveram acordo. Ok? É isso, deputado Luiz. Isso, presidente. Eu gostaria só para orientar a votação, porque se a gente votar sim, está votando a favor do projeto e pela derrubada do veto. É só orientar a votação. e pedir para a gente poder anotar, senhor presidente, que o senhor cante lentamente os números da pauta, porque o senhor falou em uma velocidade muito grande, eu acho que ficou aí um certo atropelo. Só isso. Não, eu só reforcei o número, a posição que está na pauta, mas faço outra vez. Os projetos pela rejeição são 14º da pauta. Luiz, está no grupo, eu passei para o grupo. Não, não, só o 26º que eu escrevi embaixo. Faço de novo aqui. Eu li especificamente são 17 vetos pela derrubada. 28, 26 e 28. Não. Isso, mas eu vou cantar de novo aqui. 14º, 18º, 19º, 23º, 24º, 26º, 28º, 30º, 36º, 37º, 39º, 40º, 42º, 46º, 49º, 50º, 51º. Ok? Então, peço assessoria para abrir o painel, por favor. Votando sim, derruba o veto. para encaminhar, presidente. Não apareceu aqui. Para encaminhar, presidente. Atenção, assessoria, o painel não está... Por favor, deputada Renata Souza. Para encaminhar em seguida. Senhor presidente, muito pertinente e importante a derrubada desses vetos, em especial, porque há projetos que têm uma luta muito grande, em especial, destaco aqui o projeto que acabamos de derrubar, o veto do governador com relação à animação cultural, que tem um trabalho muito importante e fundamental. Há pouco eu lembrava, né, dos 40 anos da animação cultural, o quanto que foi importante nos CIEPs. Eu sou cria de CIEP, do CIEP César Perneta, na Maré, e a gente sabe o quanto que os animadores culturais são essenciais para pensar a pedagogia a partir da educação, a partir do lúdico, a partir da criatividade. Então, quero parabenizar aos animadores culturais, aqueles que estão lutando aí para terem a sua profissão reconhecida. Um outro veto importante dado, senhor presidente, que é que a bancada do PSOL já encaminha o voto favorável à derrubada desses vetos, é com relação às torcidas organizadas. Falávamos aqui o quanto que é fundamental que cada uma dessas torcidas tenham a possibilidade de ir aos estádios, fazer uma festa bonita com os seus torcedores. A gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de futebol, a gente está falando da possibilidade de integração também com debates que são fundamentais. Hoje, nos estádios, a gente faz debate na luta antirracista, antilgbtfóbica, antimachista. Então, as torcidas são importantíssimas nesse debate. Então, a gente conseguiu derrubar o veto dado pelo governador reconhecendo que as torcidas não são criminosas e que cada crime cometido individualmente por quem quer que seja diante de um... aquilo que deveria ser a festa nos estádios, que a pessoa possa ser responsabilizada individualmente e não toda a torcida. Então, muito importante, encaminhando aí o voto da bancada do PSOL à derrubada desses vetos. Parabéns aos animadores culturais, parabéns aos torcedores e torcedoras do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Presidente. Deputado Chico Machado pela liderança do governo. Sr. Presidente, antes de mais nada, eu quero... Eu queria... Primeiro, antes do deputado Chico, nós vamos ter muitos vetos. Se cada um fizer um discurso para... Então, seria importante a gente preservar que a gente vote o que está acordado e depois, sim, cada votação individual ou quem quiser fazer declaração de voto, quem quiser... Fazer encaminhamento, por favor. Deputado Chico Machado. Sr. Presidente, antes de mais nada, eu quero parabenizar o senhor pelo seu espírito conciliador, parabenizar todos os líderes que participaram dessa reunião, dizer que nós chegamos a um grande entendimento. A deputada Renata, que me antecedeu, ela falou desses grandes dois projetos que fizemos um grande acordo e esse acordo foi possível porque o deputado Carlos Miki na questão da torcida organizada, o senhor com os animadores culturais, mas, acima de tudo, a sensibilidade do nosso governador Cláudio Castro com esses temas, que estamos podendo aprofundar esses assuntos e que, se Deus quiser, vamos derrubar esses vetos. Então, pela liderança do governo, eu vou pedir o voto sim. Deputado Valdeck, seguido a deputada Marta, deputado Luiz Paulo. Deixa um instante só, deputado Luiz, por favor. Só vai fazer uma questão aqui de ordem, porque ele me pediu antes de vossa excelência ocuparem. Eu jamais, não vou nem discutir, eu só quero pedir a bancada do PSD, deputada Lucinha, que está votando remotamente, e deputada Adriana Baltazar, que já votou, que a liderança do PSD está votando sim pela derrubada dos 16 vetos. É rápido, rápido. Deputado Valdeck. Presidente, eu quero apenas registrar a importância dos acordos que celebramos no Colégio de Líderes, como frequentemente ocorre, sob a coordenação de vossa excelência. Saudar aqui o deputado Chico Machado, líder do governo, que se mostrou aberto a dialogar sobre vários projetos. E quero aqui registrar a importância da derrubada de alguns vetos. em primeiro lugar, André, no simbolismo do centenário de Darcy Ribeiro. São 40 anos de animação cultural. E esse projeto, na verdade, André, é um alento importante aos animadores e animadoras culturais do Estado, que representam um dos elementos centrais do projeto do CIEPS, a interface educação e cultura, e as escolas e o CIEPS como centros de referência culturais dos seus territórios, das suas comunidades. mas, infelizmente, há muito tempo, esses trabalhadores e trabalhadoras vêm sendo muito maltratados e desrespeitados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, é um projeto importante que resgata uma possibilidade de reconhecimento na Constituição do Estado dessa trajetória, dessa história, desse trabalho, e, ao mesmo tempo, abre a perspectiva concreta de uma nova geração de animadores culturais por concurso público, enfim, e esses atuais seriam responsáveis segundo os termos desse projeto, por fazer a transição e por fazer, digamos assim, a formação continuada dos novos. Por isso, parabéns à luta de animadores e animadoras culturais do Estado do Rio de Janeiro. É uma vitória importante da história da educação do Rio de Janeiro, da história do CIEPS do Rio de Janeiro, que tem animação cultural como um dos seus pontos centrais. Viva o CIEPS, viva a animação cultural, viva a Darcy. E, ao mesmo tempo, eu quero também agradecer ao governo pela possibilidade de derrubarmos, e concluo aqui, os vetos parciais que foram apresentados ao projeto que apresentei sobre essa política de fomento à literatura popular, à literatura produzida nos territórios de favelas, nas áreas periféricas, muito talento literário ali que precisa ser apoiado. Ontem eu estive na FLUP, que é a edição 2022, aconteceu no Centro de Arte da Maré. Muitos jovens escritores, muitos escritores com talento tendo que ser visibilizados, tendo que ter oportunidade de suas obras circulares. Então, obrigado pela possibilidade de aprovar na íntegra esta lei que garante a cultura e a literatura produzida nas periferias do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero saudar aqui os animadores culturais em meio nome e em nome do PDT. E quando a gente fala de PDT, a gente fala de Brizola, a gente fala de Darcy, porque foi exatamente esse ideal de uma educação pública de qualidade em tempo integral que viu e entendeu a importância dos animadores culturais. Por isso, eu fico muito feliz de ter contribuído para a derrubada desse veto. Receba aqui as saudações do PDT. Presidente, desde 2011, na minha condição de chefe de polícia, mantive um diálogo com as torcidas organizadas de modo a estabelecer um canal de negociação para que se entendesse de uma vez por todas que aquilo que era feito individualmente por um torcedor não poderia alcançar as torcidas organizadas. que se puna pelo CPF, como eles mesmos gostam de dizer, e não pela unidade que é a torcida organizada. Então, ser coautora desse projeto foi muito importante. Trabalhar aqui para um diálogo com o Ministério Público, com audiências públicas, para um novo TAC, foi um papel também do nosso mandato. Portanto, quero agradecer aqui a derrubada do veto desse projeto da qual sou coautora, saudando aqui o time do meu coração, as torcidas organizadas do Vasco da Gama. E, finalmente, dizer aqui que quero agradecer a derrubada do veto desse projeto que permite que a gente entenda de forma individual aquilo que é cobrado exatamente pelas prestadoras de serviço de telecomunicação quando a gente adquirir de forma separada os pacotes que são oferecidos. Essa era a nossa consideração, portanto, o PDT vota sim pela derrubada do veto. Deputado Carlos Domingue. Presidente André, saudando Vossa Excelência, também o deputado Chico Machado, queria, como todos os meus colegas, me congratular com o projeto dos animadores culturais, porque isso é sem cultura, sem uma escola conectada. Nós vemos que toda essa questão do fascismo, do racismo, das fake news, isso não vai se resolver só com a polícia. a gente tem que mexer profundamente nessa herança cultural do escravismo colonial. Eu fui companheiro de exílio do Brizola, do Darcy Ribeiro e também do Betinho, e eu sei o que vocês, o papel que vocês têm. A gente tem muito orgulho desse trabalho, que ele se expanda cada vez mais. Parabéns. queria também falar da derrubada do veto do projeto, parcial, do projeto das torcidas. O deputado André Ciriano foi um dos mentores desse projeto, deputada Zaidan, depois foram sendo incorporados outros deputados, deputado Luiz Paulo, deputada Renatinha, deputado Valdeck, deputada Renata Souza, deputado Valdeck. E eu tenho a honra de ter acompanhado passo a passo as discussões, o TAC que está chegando aqui agora, toda a discussão com o Ministério Público. Também tenho a honra de ter sido eu no Colégio de Líderes que encaminhei, argumentei e finalmente chegamos a um acordo, levantei até outros projetos de anistia que viraram leis e não foram contestados. Portanto, queria saudar todas as equipes, todas as torcidas organizadas, especialmente eu que sou rubro negro aqui, quero saudar uma 52 anos da Young Flu, que é uma torcida organizada do Fluminense, Fluminense do nosso Wagner Victor, que completa hoje, deputado André Siliano, V. Exª que é rubro negro como eu, hoje a Young Flu completa 52 anos e foi uma das torcidas que mais participou ativamente da nossa construção coletiva. Parabéns a todos, parabéns ao nosso presidente André, que foi o verdadeiro mentor desse projeto. A presidência vai proceder à primeira chamada. Deputado Alexandre Quinoploch, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Bruno Dauaire, deputado Daniel Librellon, deputado delegado Carlos Augusto, deputado a enfermeira Rejane, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputada Lucinha, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputada Mônica Francisco, deputado Rodrigo Amorim, a presença vai proceder à segunda chamada, deputado Alexandre Quinoploch, deputado André Correia, deputado Brazão, deputado Bruno Dauaire, Daniel Librellon, enfermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Pobel, Gustavo Schmidt, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Lucinha, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Canella, Marcos Abraão. Presidente, no grupo votação, no grupo votação, a deputada Lucinha está votando sim, no grupo votação. Pede ela para votar, por favor, consegue não... Tem um bocado de gente no grupo votação que não está conseguindo votar. Lucinha votou sim, Brazão votou sim, Marcelo Cabeleireiro votou sim. Está no grupo votação. Eu sei, mas não adianta votar no grupo, tem que votar no sistema. Eu sei, mas possivelmente, estão em trânsito, não conseguem entrar. Eu sei. O sistema não está bem. Exigência do novo sistema. Eu estou só lhe informando. Vamos considerar para a publicação no diário oficial as votações que por acaso não... O sistema estava ruim mesmo, presidente. Agora que eu consegui, através do Alexandre. Mas já votei. Bebetão, Brazão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Vinícius. O presidente vai votar. Deputado Mônica, deputada Mônica Francisco. Deputado Rodrigo Amorim. A presidência vai proclamar o resultado. Marcos, faz ali de frente, Marcos. Faz ali, no Luz Paulo ali. Fica de frente pro equipamento. vou te chamar outra votação, aí, já colhendo o voto. Está do Marcos Vinícius. Tinha fechado o que? O que está fechado? Ele não deu presença? Mas eu ainda não cantei o fim da votação, por que você fechou? Não pode ter fechado. Está errado. Não, eu não proclamei o resultado, só pode fechar quando proclamar o resultado. Isso é óbvio. Vai, Marcos. Foi. A presidência proclama o resultado. Votaram 51 senhores parlamentares, 51 votos sim. Os vetos foram rejeitados. Quero aqui agradecer ao líder do governo, deputado Chico Machado, ao... Ao... Rodrigo Bacelac, quando nós, na primeira reunião, acordamos pela derrubada, parabenizar o governador, os vetos retornam ao governador. E parabenizar a Doroteia, que esteve à frente dessa batalha comigo. Muito obrigado. Agora vamos aos vetos que estão mantidos. Presidente, questão de ordem, brevemente. Queria aqui apenas usar o espaço do plenário para relembrar a todos os deputados e deputadas que dia 10 de dezembro foi o dia de defensores e defensoras de direitos humanos, o dia dos direitos humanos. Dia para celebrar a declaração universal dos direitos, mas ter a dimensão que aqui no nosso Estado, onde há tantas favelas, onde há o nosso interior, onde há a Baixada Fluminense, a garantia dos direitos humanos ainda não foi efetivada na sua totalidade. Garantir os direitos humanos, garantir o exercício da cidadania, é garantir uma democracia forte, é garantir um povo que possa almejar com o seu futuro, trabalhadores e juventudes com direitos sociais garantidos. Direito à terra ou território, direito à moradia ou saneamento básico, direito à soberania alimentar, o direito também ao convívio em comunidade. Então, presidente, em nome da nossa presidência da comissão, queria lhe entregar aqui uma blusa do festival que hoje fazemos aqui na Praça Mário Lago, inclusive convido a todos os deputados e deputadas, está tendo diversas atividades, há a nossa defensoria aqui, há também o DETRAN, e quero agradecer especialmente ao deputado Dionísio Lins, que nos ajudou nesse diálogo com o DETRAN. Então, há diversas instituições, diversos serviços sendo oferecidos, mas também, às cinco da tarde, haverá um samba. Então, chamo a todos e todas também que ao final dessa sessão, se puderem chegar no nosso festival, e também contemplar o nosso relatório de trabalho. Em 2022, foram inúmeros atendimentos, diligências, e estivemos em situações como a tragédia de Petrópolis, o alagamento no norte, noroeste e fluminense, as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. A nossa comissão, presidente, está estadualizada, chegando em cada canto desse nosso estado, em todas as regiões, em todos os municípios. Então, entregarei aqui o que é um apanhado do nosso trabalho, para a vossa excelência. Parabéns, deputado Adani. Vamos, conforme o acordo, conforme o acordado... Vamos, agora, aos vetos acordados do Colégio de Líder pela manutenção. Já, já. Terceiro da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5.507 de 22, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano, Lucinha, Jair Bittencourt e Valdeque Carneiro, que dispõem sobre o índice de participação dos municípios IPM em caso de calamidade pública e situação de emergência. Peneno de parecida com a comissão de mentos condicionais e vetos. Vigésimo da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 354A de 2015, de autoria do deputado Luiz... De autoria dos deputados Paulo... Perdão. De autoria do deputado Paulo Ramos, que autoriza a criação do serviço móvel de atendimento de urgência e emergência veterinária do Rio de Janeiro, SAMUV, barra ARJ, para resgate, socorro, tratamento, esterilização gratuita a animais sob risco ou sofrimento no Estado do Rio de Janeiro, de atendimento veterinário ambulatorial para animais sob posse de população de baixa renda. Peneno de parecida com a comissão de mentos condicionais e vetos. Désimo primeiro da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 5423 de 22, de autoria do deputado Dionísio Lins, considera no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio material para fim de preservação do Yeti Clube do Rio de Janeiro, situado na Avenida Paster, número 333, bairro da Uca, Rio de Janeiro. Peneno de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos. Désimo segundo da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5035-A, de autoria do deputado Marcos Miller, que autoriza o Poder Executivo a incluir os remanescentes do Corpo do Bombeiro do município do Estado do Rio de Janeiro, nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o disposto da lei 5.265, de 26 de novembro de 1963, e ainda o decreto-lei 667, de 2 de julho de 1967, artigo 26. Peneno de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos. 25º da... Presidente, pela ordem. Perdão. Só uma dúvida. O 22 teve acordo pela manutenção? Manutenção, pelo menos está aqui. Teve acordo? Não, é que eu não estou lembrado. Está aqui nas anotações, nas assessorias também. 22, e agora é o 25º. Teve acordo pela manutenção. Eu... 25º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 4343-A, de 18, da autoria dos deputados Bebeto, Carlos Macedo e Zito, que autoriza o Poder Executivo a criar o cargo de técnico em imobilizações ortopédicas no quadro de pessoal da área da saúde do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 31º da pauta. Veto parcial aposto ao projeto de lei 6085-22, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 2 de 22, do Poder Legislativo, que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notoriais de registro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e altera as leis estaduais 3001-98-3350-99-6281-12 e 6.370-12, com o escopo de simplificação, racionalização e normalização de inovações decorrentes da crescente informatização dos serviços notoriais. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Quem é o destaque? Quem é o destaque? Aqui, pelo menos, não está escrito aqui. Bem, esse é para manter e depois destacar, é isso? Então, nós vamos pela votação para manter e depois vamos destacar. 32º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5243-A de 21, de autoria do deputado Jaumim Júnior, considera patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro para fim de preservação cultural, galeria da velha guarda do Grêmio Recreativo Escola de São Muniz dos Viradouros da Outras Providências. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos, assim como o 31º também. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. O 31º está sem acordo aqui. Não estamos contando o que é para manter. 38º, veto total aposto ao projeto de lei complementar 6822, de autoria do deputado Luz Paulo, que altera a lei complementar 132, de 25 de novembro de 2009. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. 41º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 6519, de autoria do deputado Brazão, que obriga as farmácias situadas no Estado do Rio de Janeiro a manterem a disposição dos consumidores com pêndios de bulas de medicamentos. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. 43º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4564-A, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. 45º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 367-A, de 19, de autoria da deputada Francene Motto, que institui a obrigatoriedade na execução de normas de segurança nas instalações hospitalares e clínicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. 52º Veto parcial aposto ao projeto de lei 6387-22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 33 de 22, que cria o programa de viabilização do investimento local e ampliado, pro-INVI, com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses, PRENF, alterado pela lei, altera a lei estadual 4534, de 4 de abril de 2005, para a revitalização de setores e atividades econômicas da outras providências. Peneno de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Então, vamos colher o parecer, esse é o acordo pela manutenção, salvo destaque do 31. Então, vou aqui rememorar. 3, vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo quinto, trigésimo primeiro, trigésimo segundo, trigésimo oitavo, quadragésimo primeiro, quadragésimo terceiro, quadragésimo quinto, quinquagésimo segundo, pela manutenção de vetos, salvo destaque do 31. Para emitir parecer sobre os vetos, convido o deputado Chico Machado, líder do governo. Sr. Presidente, antes de dar o parecer, eu queria justificar que o deputado Marcelo do Seudino, que é presidente da comissão, não está tendo problema técnico de comunicação. Pela manutenção do veto, Sr. Presidente, dos vetos. Parecer pela manutenção dos vetos. Então, vamos votar como fizemos o acordo para votarmos em bloco. Primeiro, eu vou pedir a autorização do plenário. Se eu acho que aprova com a lista, como estão aprovados. Peço assessoria para que possa abrir o painel. Votando não, mantenho o veto e rejeito o projeto. Esse é o acordo pela manutenção. Ok? Então, vamos à votação. Orientação, Sr. Presidente. Pare a orientar pela liderança do governo, deputado Chico Machado. Pela liderança do governo, a orientação é não, Sr. Presidente. A presidência chama a atenção dos seus parlamentares, que a gente possa, o mais breve possível, votarmos no painel. Sr. Presidente, muito rápido, só para orientar a bancada do PSOL, pelo que foi tratado no Colégio de Líderes, a gente vota não pela manutenção dos vetos. Como se estivesse destacado lá, mas, na verdade, são duas manutenções, não precisa falar salvo de destaque. Bem, estou sendo informado que é pela manutenção mesmo, o 31º. É parcial, então não tem destaque. Do jeito que eu cantei primeiro, está valendo. Está certo, Dr. Luiz Paulo? Os destaques. A presidência vai proceder a chamada. Deputado Adriana Baltazar, presente e vai votar. Deputado Alexandre Kinoploch, deputado André Corrêa, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Bruno Dauaire, deputado Coronel Jairo, presente e vai votar. Deputado Coronel Salema, deputado Daniel Librelon, deputado delegado Carlos Augusto, deputada Enfermeira Rejane, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Poubel, deputado Giovanni Ratim, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe, deputada Lucinha, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Atia Ju, deputado Valdeci da Saúde. A presidência vai proceder a segunda chamada. Alexandre Quinoploch, André Correia, Bruno Dauari, coronel Jairon votou sim, é isso mesmo? Deputado Coronel Salema, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Enfermeira Rejane, deputado Fábio Silva, deputado Giovanni Ratinho, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canella, Márcio Gualberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Tia Ju e Valdeci da Saúde. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 51 senhores parlamentares, 51 não. Os vetos foram mantidos. Agora chama a atenção de vossas excelências, vamos para os destaques. Vamos lá. Quarto da pauta. Vé total aposta ao projeto de lei 5192, de 21, de autoridade dos deputados Lucinha e Luz Paulo, determina a providência dos atos necessários à concessão de isenção de cobrança de CMS nas contas de energia elétrica nas unidades públicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro, que integram a rede de sistema único de saúde. Dependendo de parecer, comissão de emendas condicionais e vetos. Trata do artigo, o destaque é o artigo 4º e 5º do projeto de lei 5192. Décimo sexto da pauta. Veto parcial aposta ao projeto de lei 4254A, de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre o programa Passarela Segura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Perendo de parecer, da comissão de emendas condicionais e veto. O requerimento destaque destaca o veto ao artigo 6º do projeto de lei 4254A, de 21. Deputado Anderson. Décimo sétimo da pauta. Veto parcial ao projeto de lei 5587A, de 22, de autoriza o deputado Renato Zaque e Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha de conscientização em fomento à diálise peritoneal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. Destaque ao veto o aposto aos incisos 4º e 5º do artigo 2º do projeto de lei 5587A, de 22. 29º da pauta. Veto parcial ao aposto ao projeto de lei 4522, de 21, de autoriza os deputados Carlos Mink e Rubens Montempo, que dispõe sobre o fomento à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos, segundo as diretrizes setoriais de transporte da Lei Estadual 5.690, de 14 de abril de 2010, Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável e da Outras Providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. Destaque ao veto o aposto ao artigo 10º do projeto de lei 452221, com a seguinte redação. 35º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 602322, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados do concurso público para aprovimento de cargos do investigador policial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano 2005. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Destaque ao veto aposto ao artigo 1º e 3º do projeto de lei 602322. 44º projeto da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 4139A de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a publicização da lista de medicamentos disponíveis para abastecimento da rede pública estadual de saúde no site oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. 44º da pauta. Destaque ao veto aposto ao artigo 1º, 2º, 4º e 5º do projeto de lei 4139A de 21. 47º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 645622, de autoria do deputado André Siciliano e Jair Bittencourt, que adere à alíquota de ICMS disposta no inciso 14º do artigo 5ºA da lei estadual 7000, de 27 de dezembro de 2001, do Estado do Espírito Santo, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar 160 de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 17. dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Requerimento de destaque. Destaque ao veto aposto ao artigo 1º, 3º, 4º e 5º do projeto de lei 6456, de 22. Então, chamo agora, para emitir parecer, pela comissão de emendas condicionais e vetos, o deputado Chico Machado. V. Exª irá proferir o parecer das 4º, 16º, 27º, 29º, 35º, 44º, 47º da pauta. Sr. Presidente, pela manutenção dos vetos, salvo os destaques. Ok. Então, nós vamos votar os destaques no painel, com autorização do plenário, para que possamos votar em bloco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Peço a assessoria para que possa abrir o painel e vamos votar sim. Sim ao destaque. Sr. Presidente, pela orientação e votação. Sim, peço a assessoria da mesa para que possa abrir procedimento de votação. Pela liderança do governo, sim, Sr. Presidente. Estamos em procedimento de votação, Srs. Parlamentares. Sr. Presidente, a liderança do PSD vota sim pela derrubada do veto parcialmente. A liderança do PSD, de dado. Foi quase. Falou, mas não disse, né, deputada Marta? Para encaminhar, presidente. Caminhar pela bancada do PSOL, conforme acordo no colégio de líderes, a bancada do PSOL vota sim. Lembrando que nós estamos votando os destaques, tá? Sim aos destaques, Sr. Presidente. Império Serrano. Portela. Presidente, o PSB também caminha sim aos destaques, conforme acordo no colégio de líderes. A presidência vai fazer a primeira chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alexandre Quinoploch. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Deputado Bebeto, o presidente já votou. Deputado Bruno Dauaire. Deputada Célia Jordão. Deputado Coronel Salema. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputada Dani Monteiro. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafine. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Galberto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Tia Ju. Deputado Valdeci da Saúde. Deputada Zeidan. Deputado. Deputado Marcos. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 53 senhores parlamentares, 53 sims. Os destaques foram aprovados. Agora vamos à pauta dos 100 acordos. Vamos lá. Em votação, em discussão única, veto total aposto ao projeto de lei 5083A, de 21, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõe sobre as medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação Near Field, Communication e Contactless. Parecida com a comissão de emendas de condicionais e vetos, pela manutenção de veto, relator, deputado Marcelo Dino. Para encaminhar a votação, deputado Luiz Paulo. Daqui debaixo ou do púlpito, senhor presidente? É daqui debaixo ou do púlpito? Daí debaixo. Encaminhamento de votação daqui debaixo? Sempre. Perfeitamente. Para discutir, sim, lá. Porque nós estamos em procedimento de votação, essa já saiu. Senhor presidente, substitutivo ao PL 5083A, de 2021, de autoria da deputada Lucinha, que eu sou autor coadjuvante. Ela é a atriz principal, ou, desculpe, a autora principal. Dispõe sobre as medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação Near Field, Communication e Contactless. Senhor presidente, deputada Lucinha se respalda no Código de Defesa do Consumidor, visto que o consumidor, principalmente aqueles que já estão em faixa etária de maior relevância, como eu, senhor presidente, são lubridiados pelo sistema bancário, porque estes cartões são cartões que permitem fraude de uma forma muito simples. E esses cartões são emitidos sem consulta expressa ao consumidor que possa autorizar a emissão. Ora, senhor presidente, o líder do governo e o governo vetaram o projeto porque teria vício de iniciativa, porque seria prerrogativa da União legislar sobre a matéria. Parece que falta o governo, sensibilidade social para entender que o Código de Defesa do Consumidor sustenta a defesa de todos, em especial daqueles que são lubridiados. Quem votar nesse projeto, pela manutenção do veto, estará votando a favor dos grandes banqueiros desse país, senhor presidente. E eu não acredito nem que os deputados da base do governo, nem tampouco o sensível deputado Chico Machado, seja favorável aos banqueiros que expoliam a população brasileira, e em especial a população fruminense, com juros bancários extorsivos, principalmente no cartão de crédito. Por isso, senhor presidente, em nome da deputada Lucinha, autora do projeto, em nome do Código de Defesa do Consumidor, eu peço às senhoras e aos seus deputados que votem sim pela derrubada do veto, não se traguem a sanha dos grandes banqueiros. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, infelizmente, vou votar contra o projeto da deputada Lucinha e de vossa excelência, porque eu recebi, não a favor do banqueiro, mas eu recebi a Associação Comercial, o Fê Comércio. É, é isso aí. Senhor presidente, o senhor nunca me decepcionou, mas vai me decepcionar fortemente no dia de hoje. Até a presente data, o senhor esteve sempre a favor dos fracos e oprimidos, mas a partir de hoje o senhor vai ter um resvalo na sua biografia, votando a favor dos fortes e opressores. Chamo a atenção dos deputados e deputadas, estamos em procedimento de votação. Sim, derrubo o veto, não mantenho o veto. Estamos em procedimento de votação. Pela liderança do governo, e votando não a favor dos banqueiros, fazendo as palavras do senhor, as minhas, oriento o voto não. Eu fui o primeiro a entrar na fila dos banqueiros, e hoje eu lamentei, inclusive, pela... Quer dizer, eu disse lá, vossa excelência lembra, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a nossa economia gerou esse ano juros de 40, entre 47 a 48 milhões de reais para o fundo. E nós vamos devolver a semana 500 milhões de reais para o tesouro e economia realizada pela Assembleia Legislativa. Para orientar o presidente. Há um tempo aonde o presidente, décadas passadas, pegava a sobra e dividia para todos os servidores. Infelizmente, não é possível. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, só para orientar a bancada do PSOL, que vai acompanhar os autores do projeto, porque entendemos a importância de ter regulação também com relação àqueles e aquelas hoje que administram, as administradoras dos cartões de créditos. Então, sem dúvida nenhuma, a bancada do PSOL vota sim. A presidência irá proceder à chamada. Deputado Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauari. Deputado Coronel Jair, o presidente vai votar. Deputado Coronel Salema. Deputado Daniel Librelon. Deputado delegado Carlos Augusto. Delegar... Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafine. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Alucinha. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Galberto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Max Lemos. Deputado Mônica Francisco. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Renato Zaca. Deputada Tia Ju. A presidência irá proceder à segunda chamada. Alana Passo. Alexandre Freitas. Alexandre Quenoploque. André Correia. Brasão. Bruno Dauaire. Fermeira Rejane. Fábio Silva. Felipe Soares. Felipe Paul Bel. Flávio Serafine. Gustavo Tutuca. Jair Bittencourt. Jorge Felipe Neto. Marcelo Cabeleireiro. Marcelo Dino. Márcio Canella. Márcio Galberto. Marcos Abraão. Marcos Miller. Maxi Lemos. Renato Zaca. Presidência vai proclamar o resultado. Votaram 47 senhores parlamentares, 36 nãos, 11 sims. O veto foi mantido ao primeiro da pauta. Vamos agora ao número sexto da pauta. Projeto de número 4925A de 21 de autoria dos deputados Alexandre Quenoploque, Anderson Moraes, Marcelo Dino, Marcos Vinícius, Valdeque Carneiro e Aluna Passo. Dispõe sobre o conselho de disciplina da Comissão de Revisão Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendendo o deparecido da Comissão de Medos Condicionais e vetos. Deputado Chico Machado. Para emitir parecer, esse deputado Luiz está em discussão. Tem que retirar o nome do Valdeque Carneiro desse projeto. Já é a terceira vez. Por favor. Deputado Chico Machado. Sr. Presidente, pela manutenção do veto. Então, em discussão, não havendo o que querer discutir, para encaminhar, deputado Luiz, por favor, abre o painel. Sr. Presidente, PL 4925A de 21, de autoria dos deputados Alexandre Klinoploch, Anderson Moraes, Marcelo Dino, Marcos Vinícius e Alana Passos, dispõe sobre o conselho de disciplina e da Comissão de revisão disciplinar da Polícia Militar e do Corbombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Presidente, é um projeto muito complexo, difícil de compreensão, porque invade uma área de conselho disciplinar e, aparentemente, subverte a hierarquia. Então, eu nem entendi por que se insistiu tanto na votação desse projeto. porque isso tinha que ser melhor conversado com as autoridades militares das duas instituições e fazer um projeto mais redondo em relação a esse tema. Então, tenho muitas dúvidas sobre a validade do que aqui está definido nesse projeto, Sr. Presidente. Atenção, assessoria da mesa. Liberar, por favor. Eu conheço bem esse tema, esse tema já foi objeto de várias reuniões, inclusive com o comando da Polícia Militar, onde a gente pediu para que pudesse acelerar aqueles procedimentos de exclusão, mas era complexo, como disse mesmo o deputado Luiz Paulo, isso aqui modifica o conselho. E a gente precisa acelerar aquela comissão interna da Polícia Militar. Deputado Chico Machado. Orientação pela liderança do governo é não, Sr. Presidente. Ok. A presidência vai proceder à chamada. Deputado Alana Passos, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Quinoploco, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Mink, deputado Célia Jordão, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Adani Monteiro, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Eleomar Coelho, deputado Enfermeira Rejane, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Flávio Serafini, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Oliveira, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Lucinha, deputado Marcelo, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Mille, deputado Marcos Lembro, deputado Mônica Francisco, deputado Renata Souza, deputado Renato Zaca, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdeque Carneiro. A presidência irá proceder à segunda chamada. Alana Passos, Alexandre Freitas, Alexandre Quinoploch, Anderson Alexandre, Anderson Moraes, André Correia, Brasão, Bruno Dauares, Célia Jordão, Coronel Salema, delegado Carlos Augusto, Eleomar Coelho, enfermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Pobel, Flávio Serafini, Giovanni Ratinho, Gustavo Schmidt, Jair Oliveira, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Marcelo Dino, Márcio Canella, Márcio Galberto, Marcos Abraão, Marcos Mille, Marcos Lemos, Mônica Francisco, Renato Zaca, Tiago Pampolha. A presidência vai dar dois minutos para proclamar o resultado. Vamos aguardar dois minutos. Atenção, senhores parlamentares. Estamos em procedimento de votação nominal. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 47 senhores parlamentares, dois sims, 37 nãos e oito abstenções. O veto foi mantido. Vamos ao décimo da pauta. Veto total aposta ao projeto de lei 6100 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 5.738, de 7 de junho de 2010, que dispõe sobre a criação da autarquia de proteção e defesa do consumidor do Estado do Rio de Janeiro, PROCON, pendendo de pareceres da Comissão de Mentos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Chico Machado. Atenção, mesa. Senhor presidente, pela manutenção do veto. Com parecer emitido em discussão, peço que possa abrir a mesa. Não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, estamos no procedimento de votação. Orientação pela liderança do governo, senhor presidente. Deputado Chico Machado, pela liderança do governo. Voto não, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhores parlamentares que estão pelo Zoom, remotamente, que estão nos gabinetes, estamos em procedimento de votação. Estamos votando o décimo veto da pauta. A presidência irá proceder à chamada Adriana Baltazar, Alana Passos, Alexandre Freita. Adriana Baltazar, presidente, vai votar. Alexandre Kinoploch, Anderson Alexandre, André Correia, Bebeto, Brasão, Bruno Dauaire, Carlos Mink, Célia Jordão, Chico Machado, Esquinho da Mangueira, Coronel Salema, Dani Monteiro, Delegado Carlos Augusto, Eleomar Coelho, Fermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Albel, Flávio Serafine, Giovanni Ratinho, Gustavo Schmidt, Gustavo Tutuca, Jaria Oliveira, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Lucinha, Luiz Paulo, Marcelo Dino, Márcio Canella, Márcio Galberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Maxi Lemos, Mônica Francisco, Renata Souza, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rosane Félix, Tia Ju, Valdeci da Saúde, Valdeque Carneiro e Zeidan. Atenção, senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação. O presidente será a proceder à segunda chamada. Como é? Não, o Chico Machado já orientou. Vamos para a segunda chamada. Alana Passos, Alexandre Freitas, Alexandre Quinoa Ploque, André Correia, Brasão, Bruno Dauari, Carlos Mink, presente, vai votar, Célia Jordão, Dani Monteiro, presente, já votou, delegado Carlos Augusto, Leomar Coelho, enfermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Flávio, Felipe Pobel, Flávio Serafini, Giovanni Ratingo, Gustavo Tutuca, Jaria Oliveira, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Márcio Canella, Marcos Abraão, Marcos Miller, Max Lemos, Renata Souza, o presidente já votou, Renato Zaca, Tia Ju, Valdeci da Saúde, acabou de votar, e Valdeque Carneiro. A presidência vai esperar dois minutos e vai proclamar o resultado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 47 senhores parlamentares, 10 sims, 37 nãos. O veto foi mantido. Décimo primeiro da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 5.169, de 21, de autoria do deputado André Corrêa, que cria legislação que institui benefício fiscal à cidade fluminense e a outras disposições. Décimo primeiro da comissão de emendas condicionais e vetos. Para emitir parecer, deputado Chico Machado. Sr. Presidente, pela manutenção do veto. Para encaminhar, Sr. Presidente. Peço assessoria que possa abrir o painel para encaminhar o deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, projeto de lei 5.169, de 21, do deputado André Corrêa, que cria legislação que institui benefício fiscal à cidade fluminense e da outras providências. Deputado Chico Machado, há jurisprudência assentada que nós podemos aderir a convênios ICMS na região sudeste, mas aterir a um único dispositivo. Este aqui é uma salada de frutas, porque adere a dois dispositivos de duas legislações distintas do Espírito Santo, combinada com um dispositivo da legislação do Estado do Rio de Janeiro. Ora, aprovou um projeto desse, é realmente você não respeitar nenhuma regra de benefício fiscal. Eu quero alertar que os benefícios fiscais, além do mais, necessitam do impacto na receita, como determina a Constituição da República, salvo erro de memória, na DCT, no artigo 113. E, além do mais, diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, razão pela qual estou encaminhando, encaminhando pela liderança do PSD, o voto não, pela manutenção do veto. Para encaminhar pela liderança do governo, deputado Chico Machado, futuro secretário de governo. pela liderança do governo, voto é não, senhor presidente. A presidência vai fazer a primeira chamada. Adriana Baltazar, o presidente vai votar, Alana Passo, Alexandre Freitas, Alexandre Kinoploch, Anderson Alexandre, André Correia, Bebeto, Bruno Dauari, Célia Jordão, Coronel Salema, Dani Monteiro, Delegado Carlos Augusto, Eleomar Coelho, Enfermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Pobel, Flávio Serafini, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Gustavo Tutuca, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Lucinha, Luiz Paulo, Marcelo Dino, Márcio Canella, Marcos Abraão, Marcos Mille, Max Lemos, Mônica Francisco, Pedro Ricardo, Rafael do Gordo, Renata Souza, Renato Zaca, Valdeci da Saúde, Valdeque Carneiro e Elton José. O presidente vai proceder à segunda chamada. Alana Passo, Alexandre Freitas, Alexandre Kinoploch, Anderson Alexandre, André Correia, Bruno Dauari, Célia Jordão, Coronel Salema, Dani Monteiro, Delegado Carlos Augusto, Fermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Pobel, Flávio Serafini, Giovanni Ratinho, Gustavo Tutuca, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Marcelo Dino, Márcio Canella, Marcos Abraão, Marcos Mille, Max Lemos, Mônica Francisco, Renata Souza, Renato Zaca, Valdeci da Saúde, Valdeque Carneiro e Elton José. A presidência vai aguardar dois minutos para proclamar o resultado. Atenção, senhores parlamentares, se encontram nos gabinetes e no sistema Zoom. Estamos encerrando. Presente votação nominal. Presente votação nominal. Não. Qual? Dois de dinheiro, não. Dois de dinheiro, não tem dinheiro, mas não tem dinheiro. É dinheiro. Obrigado. O presidente irá proclamar o resultado. O que é que houve aí no sistema, hein? Já proclamaram, já proclamaram, já proclamaram. Hein? Voltou o sistema. Votaram 48 senhores parlamentares, 48 nãos. O veto do 13º da pauta foi mantido. 13º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 6026 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 26 de 22, que institui a política estadual de turismo do Rio de Janeiro e da Outras Providências, pendendo de parecer da Comissão de Imentos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer pela Comissão de Imentos Condicionais e Vetos, o deputado Chico Machado. Senhor presidente, pela manutenção do veto. Comparecer pela rejeição. Atenção, senhores parlamentares, atenção, assessoria. Agora sim. Agora foi. Estamos em procedimento de votação, senhores parlamentares, que se encontram nos gabinetes e no sistema remoto. Senhor presidente, orientação pela liderança do governo. Para orientação pela liderança do governo, deputado Chico Machado. Não, senhor presidente. Voto não. Ele é candidato à procuradora. Ela nem é mais procuradora. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Não tem muito no meio do que é. Obrigado. A presidente vai fazer a primeira chamada. Léo Vieira, Lucinha, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Canella, Márcio Roberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Maxi Lemos, Mônica Francisco, Renato Zaca, Rosenberg Reis e Wellington José. A presidente irá proceder a segunda chamada. Jorge Felipe Neto, Lucinha, Márcio Canella, Márcio Roberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Maxi Lemos, Mônica Francisco, Renato Zaca. E é isso aí. A presidente irá proclamar o resultado. Votaram 46 senhores parlamentares, 11 sims, 35 nãos. O veto foi mantido. Vamos ao 17º da pauta. Veto parcial aposto ao projeto de lei 5082 de 21 de autoria do deputado André Corrêa, que dispõe sobre a manipulação e beneficiamento de produtos de origem animal sobre a forma artesanal, bem como sua inspeção de fiscalização sanitária no estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer da comissão de imenso condicionais e veto para emitir parecer, deputado Chico Machado. Pela manutenção, senhor presidente, do veto. Eu peço atenção, senhor, assessoria da mesa. Eu, nessa aí, eu vou discutir. Acordado ao meu líder, Chico Machado. Eu vou acompanhar meu líder, deputado Luiz Paulo. Presidência... Presidência... ... 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 Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, vou usar discordado o deputado Chico Machado no projeto 17 da pauta. É o PL 5082 de 21, que dispõe sobre a manipulação e beneficiamento de produtos de origem animal sob a forma artesanal, bem como sob sua inspeção e fiscalização sanitária. O veto parcial que recai ao parágrafo 2º do artigo 2º, diz o seguinte, o artigo seguinte, as atividades de inspeção e fiscalização higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos artesanais comestíveis de que trata esta lei serão exercidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro pelo órgão competente designado pelo Poder Executivo. Até aí, zero de problema. Parágrafo 2º. O serviço de inspeção sanitária do Estado contará com equipe exclusiva e especializada em inspeção e fiscalização de produtos artesanais de origem animal, que receberá treinamento específico e permanente para esta finalidade e que será responsável pela padronização técnica de serviços de todo o Estado. O deputado Chico está aborrecido porque usou o verbo aqui, contará. Mas o verbo contará não é determinativo, como deverá. Contará é uma hipótese. Então, também, no parágrafo 2º do caput do artigo 2º, eu não vejo problema. E, finalmente, tem um veto parcial do inciso 5º do artigo 14. Artigo 14. Construem infrações ao disposto nesta lei. 5. Ultrapassar a capacidade máxima de abate, fabricação, beneficiamento ou de armazenagem. Olha, eu acho que se existe um limite para isso, como é que se vai ultrapassar essa capacidade? Se um determinado abatedouro pode abater 100 peças por dia, se ele abater 101, é infração, porque a capacidade dele de abate. Quando ele também se propõe a fabricar X e beneficiar ou armazenar Y, ele está dizendo qual é a capacidade dele. Fazendo mais do que isso, pode, inclusive, diminuir a qualidade do produto a ser ofertado. Então, não me parece relevante os dois vetos parciais, por isso estou votando sim. Eu queria chamar a atenção do deputado Chico Machado. Que, de verdade, tem coisas que a gente precisa, inclusive, obrigar o Estado a ter infraestrutura, a ter estrutura. É que esse projeto, ele visa produtos regionais, produtos artesanais. É o queijo, é o mel, é a linguiça. Senhor presidente. Quando você tem essa possibilidade, você faz desenvolvimento do turismo e dos produtos artesanais. Mas eu acho, anda demais, eu quero fazer um apelo à vossa excelência, para que o bom senso possa prevalecer e vossa excelência possa fazer um apelo aos seus liderados, para que possam votar sim. Senhor presidente, eu vou fazer uma colocação para o senhor, que tanto o governador quanto o deputado Chico Machado jamais seriam contra os artesões. e isso vai incentivar todo o Estado do Rio de Janeiro, todas as micro-regiões. Mas a questão é, no parágrafo segundo, o serviço de inspeção sanitária do Estado contará com a equipe exclusiva. Só para, exclusivamente para isso, não tem. O que eu quero dizer para o senhor, o deputado André Correia... Que é melhor do que isso, o Estado tem uma equipe para analisar os produtos artesanais, para desenvolver o turismo, desenvolver... Eu concordo, governador, presidente, isso é tudo muito bonito na fala, mas nós não temos equipe para isso, tem que ter um momento certo de fazer o concurso público para isso. Agora, ninguém é contra esse projeto, é contra como está redigido, é simplesmente isso. Pode ser a palavra artesão, que é artesões, é isso que está mal redigido, é isso que pode ser, V. Exª está correto. Mas não mais, de verdade, é importante... Presidente... Não, não, presidente, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, Chico, isso é bom para o Estado, isso é bom para as regiões, isso é bom para quem tem lá um pequeno sítio, produtor rural... Presidente, ninguém mais do que eu conheço isso na minha região, só que não pode contar, contará com uma equipe exclusiva. Mas já tem que ser assim, o Estado tem que ter na Secretaria de Agricultura... Presidente, uma equipe que faça expressão... Aqui, olha, nós estamos criando um carvalho de batalha, onde tem o deputado André Corrêa, vai apresentar um projeto, e com certeza vai ser aprovado, tirando essa questão do contará com uma equipe exclusiva. Mas tem que ser assim, a legislação exige que a Secretaria de Estado de Agricultura tenha uma equipe para fazer a expressão, isso é óbvio. Querem caminhar pelo PSB. Isso é óbvio. Mas só exclusivamente para os artesãos? Para tudo. Tem que ter, V. Exª me deu um argumento, que falta pessoal na Secretaria de Agricultura. Eu falei para a V. Exª e dei o exemplo, o Nacodim, o servidor mais jovem, tem 67 anos de idade. Então, é fato que o Estado tem que ter essa estrutura já, na estrutura da agricultura, onde tem as inspeções. Presidente, se não tiver a palavra contará exclusivamente, está tudo certo. O que tiver lá tem que inspecionar. Os funcionários que estiverem lá como fiscais, terão que fiscalizar. Dessa forma, não tem como. Mas se não tiver, não vai ter inspeção, Chico. O problema é esse. Não, você entendeu. Não é isso que eu estou falando, deputado. O projeto abre a possibilidade. Deputado, olha só. Contará exclusivamente. Isso. Com equipe exclusiva. Não pode ser exclusivo para isso. Tem que ser para fiscalização de uma forma geral. Mas é que essa é uma produção específica. A produção não é de cara ser a pesada. Não tem acordo, não tem. Não é de larga escala. Mas não é. O mesmo fiscal que vai no frigorífico tem que fiscalizar eles. O projeto está profundo que o Estado fique equipado, entendeu? Não é de imediato. Daqui a pouco não tem voto na próxima votação. Então, salvo o melhor juízo, já fiz a chamada de segunda, está certo? Sim, senhor. Presidente, só... Então, vamos proclamar o resultado. Antes de proclamar o resultado, na verdade, o deputado Chico Machado está preocupado com a palavra do outro artigo, que é o abate, que está limitando o abate. Ele está acostumado a bater 2 mil, 3 mil cabeças de gado por dia lá no Matador de Macaé. Não é nada disso. O líder do prefeito Eduardo Paes está reiterando isso, mas não é isso. Vamos proclamar o resultado. A presidência vai proclamar o resultado. Botaram 46 senhores parlamentares, 12 sims, 34 nãos. O veto foi mantido. Agora vamos ao 34º da pauta. Veto parcial aposto ao projeto de lei 4196-A de 21, de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre o programa de capacitação horta-colhedora urbana, com o objetivo de instruir pessoas em situação de rua, as práticas de agricultura urbana, agroecologia, e fomentar a segurança alimentar da população do Estado em Estado, de vulnerabilidade social e das outras providências. Pedindo de parecer da Comissão de Mentos Condicionais e Vetos, para emitir parecer o deputado Chico Machado. Posso fazer uma proposta, deputado Chico Machado? Eu ia fazer uma proposta. Desculpa. Olha só, deputado. O projeto, a nossa companheira de bancada, a deputada Lucinha. O veto parcial do artigo 9º, no meu entendimento, é pertinente, porque ela está propondo a aplicação de recursos a presente de fundos estaduais. E tem alguns fundos estaduais que têm destinação específica. Então, eu concordo com esse veto parcial. Mas o segundo veto parcial é uma bobagem, porque o artigo 12 fica autorizado a celebração de convênios com órgãos, empresas, municipais, estaduais, federais. Então, eu vou cantar de novo e vamos fazer... Salve o destaque, está dizendo o Adilson. Pode ser? Salve o destaque do artigo 12. É, do artigo 12, não é isso? Milena e a Helen, vamos fazer... Não é isso? Do artigo 12. Salve o destaque do artigo... Nós vamos fazer, então... Eu vou cantar o destaque, é o artigo 12, é isso? Isso. Então, eu vou colher de novo o parecer de vossa excelência. Não, não colheu não, senhor. Não, vou chamar para colher. Ah, tudo bem. Trigésimo quarto da pauta. Veto parcial aposta ao projeto de lei 4196-A de 21, de autoria do deputado Alucinha. Então, nós vamos escolher, nesse parecer, nós vamos estar votando o destaque. Ok? Nós vamos aprovar o destaque e manter o outro veto. Tá. Ok? Então, deputado Chico Machado. Pela manutenção dos... Não, sem o destaque. Não, não. Só o destaque. Vossa excelência vai fazer destaque. Só o destaque. Nós vamos votar o destaque. Vamos votar o destaque, isso. O décimo segundo, artigo décimo segundo, como destaque. Ok. Então, vamos à votação, senhores parlamentares. Mantenha o veto e aprova o destaque, o décimo segundo. Mantenha o veto e aprova o destaque, tá bom? Vota sim, ué. Você vai estar votando no destaque. Só no destaque. Com autorização do plenário, vamos votar o destaque, que mantém o veto e aprova o destaque. Para não fazer... Voto sim. É simbólico, vamos fazer... Presidente, uma questão de ordem aqui, presidente. Então, deixa eu cantar aqui, simbolicamente. Atenção aos senhores parlamentares que mantêm o veto. Senhores que aprovam, eles não estão aprovados o veto. Mantenham o veto. Agora, salvo o destaque. Com o parecer do eminente relator, o deputado Chico Machado, vamos votar no painel o destaque, ok? Presidente, antes disso, fazer um encaminhamento, vossa excelência, votar em bloco os... Não, só tem o último. Só tem esse. Só esse. É o último. Pela liderança do governo, senhor presidente. Pensei que os demais fossem objeto agora de votação. Pela liderança do governo, deputado Chico Machado. Esse é o último... Senhor presidente, voto... É o último veto da noite. Senhor presidente, pela liderança do governo, sim. Presidência, chama a atenção dos senhores parlamentares. Estamos em procedimento de votação. É o último veto da noite. Temos uma sessão solene já para que a gente possa iniciar aqui após a votação do destaque. Deputada Adriana Baltazar, presente, vai votar. Deputada Alana Passos, Alexandre Freitas, Alexandre Quinoploch, Anderson Alexandre, André Correia, Bebeto, Brasão, Bruno Dawaire, Célia Jordão, Coronel Jairo, Coronel Salema, Dani Monteiro, Daniel Librelon, Delegado Carlos Augusto, Eliomar Coelho, Fermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Pobel, Flávio Serafini, Giovanni Ratinho, Gustavo Schmidt, Gustavo Tutuca, Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Lucinha, Marcelo Dino, Márcio Canella, Márcio Galberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Maxi Lemos, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, presente, vai votar. Subtenente Bernardo, presente, vai votar. Valdeci, da Saúde, Eriton José. Subi, estamos em processo de votação. O presidente irá proceder à segunda chamada. Alana Passos, Alexandre Freitas, André Correia, Bebeto, Brasão, Bruno Dawaire, Célia Jordão, Coronel Salema, Dani Monteiro, Daniel Librelon, Delegado Carlos Augusto, Eliomar Coelho, Enfermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Pobel, Flávio Serafini, Giovanni Ratinho, Jorge Felipe Neto, Marcelo Dino, Márcio Canella, Márcio Galberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Maxi Lemos, Renato Zaca, Subtenente Bernardo, E o Elton José. Subi, está me ouvindo, subi? Subtenente, estamos em procedimento de votação. Estou ouvindo, não estou conseguindo. Estou ouvindo, é sim, não estou conseguindo. Deputado, subtenente, vota sim. Subtenente, vota sim. Por favor, fechar o seu sistema. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 43 senhores parlamentares, 43 sims. O destaque foi aprovado. Nada mais a tratar, nada mais a, retorna o governador, nada mais a tratar, na ordem do dia, a sobremesa e requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 402A de 15. Deputado Valdeque Carneiro, os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. A emenda constitucional está retirada de pauta. A presidência agradece ao líder do governo e aos líderes que estiveram presentes na reunião do Colégio Líder dos hoje. Avançamos bem, ficamos para quarta-feira, os vetos que não tiveram acordo. É o segundo, quinto, sétimo, oitavo, nono, décimo, segundo, décimo, quinto, 33 e 48 da pauta. Está encerrada a presente sessão.